E aí pessoas, eu sou Matheus Christensen e esse é mais um do canal Meu Mundo Sobrenatural. E vocês, gostam de violino? Bom, hoje eu vim trazer a história de Nicolo Paganini, o violinista, perdão, do Diabo. Nicolo Paganini nasceu em Gênova em 27 de outubro de 1782 e desde criança era obrigado por seu pai a estudar violino por horas e horas e se mostrasse cansaço, indisposição ou recusasse a treinar, era severamente castigado por seu pai. Tudo isso para atingir a perfeição. E Paganini foi aprendendo a tocar cada vez melhor e foi se aperfeiçoar com um violinista chamado Alessandro Rola, que era muito famoso em Pará e Paganini tocava tão bem, aliás, tão bem mesmo, que o mestre foi superado pelo aluno. Como não havia mais nada para ensinar, indicou o outro professor chamado Ferdinando Paella. Aos nove anos, Paganini já era considerado uma criança prodígio, fazendo concertos e tocando por toda a Itália. Tornando-se independente de seu pai, tocando cada vez melhor, começou a tocar violinos pelos demais países da Europa. Paganini foi ficando cada vez mais rico e a sua fama corriu. Portador da síndrome de Marfan, tinha os dedos compridos e magros. E ele também tinha uma anomalia chamada aparência mefistofélica. Mas, mesmo assim, encantava a todos onde passava. Deixava outros músicos maravilhados e mulheres extremamente apaixonadas e fãs enlouquecidos. Daí começou a surgir rumores de Paganini ter pacto com o diabo. Muitos não acreditavam nisso, achando que era invenção dos músicos invejosos. Muitos dizem que quando Paganini tocava, a sua aparência mudava, deixando-o com dentes afiados e olhos como um fogo. Principalmente quando tocava essa música que vocês estão ouvindo de fundo, chamada Sonata do Diabo. Muitos relatam que quando ele tocava essa música, mulheres tinham orgasmos e não se controlavam. Ficavam loucas e até tinham ataques de conduções e entravam em tipo de ultrânsito. E os homens sentiam uma ira sem tamanho. E mesmo assim, era carregado como rei pelas ruas da cidade. Com isso, muitos religiosos não permitiam a entrada do músico em algumas cidades. Em 1800 a 1805, Paganini não foi visto. Não se sabe se foi renovar o seu contrato com o seu mestre, porque não o encontrava em lugar nenhum. Paganini morreu em Nice, em 27 de maio de 1840, aos 57 anos. Dias antes, o Bispo de Nice queria vê-lo, mas Paganini recusou a visita. Na madrugada que antecedeu a sua morte, dizem que o Diabo apareceu para ele e tocou violino para ele antes de levá-lo para o inferno. Se gostaram, deixem seu like, inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo. Ah, se você é um violinista, aprenda com seu esforço. Não cometa o mesmo erro de Paganini, pois você pode pagar muito caro com isso.